No Rio Grande do Sul começou hoje o 16º Congresso Estadual da Centra Única dos Trabalhadores. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Sob o lema Luta, Direitos e Democracia que Transformam Vidas, o 16º Secute começou no final da tarde desta sexta-feira na Assembleia Legislativa Gaúcha com a presença do presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre. A gente nasceu enfrentando a ditadura militar, nós vencemos a ditadura militar, nós enfrentamos o neoliberalismo e vencemos e nós reelegemos o presidente Lula pela terceira vez e que abre agora uma oportunidade para a felicidade do povo brasileiro de a gente reconstruir o Brasil em novas bases, construir um Brasil com democracia, construir um Brasil com desenvolvimento econômico respeitando o meio ambiente, do Brasil voltar a ser um ator internacional importante, o presidente Lula tem retomado o protagonismo do Brasil no mundo, então é um momento importante da gente, com a nossa pauta, com a pauta da CUT, a gente se apresentar num novo momento. Estão inscritos mais de 400 delegados eleitos pelas entidades filiadas. O preparatório e esse congresso nós realizamos o estudo do nosso documento nacional, que percorreu a retirada dos delegados de todos os sindicatos. E nessa semana, que começou a segunda-feira, mas hoje mais, nós fizemos os encontros preparatórios dos setores e macro-setores. Então, agricultura familiar, transporte, indústria, educação, serviços públicos, saúde, área financeira, prestadores de serviços em geral, que também reuniram, são sete, oito segmentos que fizeram seus encontros para também discutir suas questões específicas. O 16º Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul antecede o 14º Congresso Nacional da Central, que será realizado entre os dias 19 e 22 de outubro em São Paulo. Fortalecer o movimento sindical, que é uma das grandes tarefas que a gente tem, que a primeira coisa que a direita fez quando assumiu o golpe de 16 foi desmanterar o sistema sindical, deixar um movimento sindical sem financiamento. Então, é hora também, uma tarefa histórica da CUT, da gente repensar o nosso modelo e construir um modelo sindical novo, que valorize o sindicalismo combativo, o sindicalismo forte, que negocia, que faz luta. Então, os próximos quatro anos aí vão ser de grandes desafios, mas tenho certeza que a CUT vai continuar sendo avaluada nesse processo de reconstrução do Brasil.